Estamos de volta com seu Arte Decor e a casa que nós vamos apresentar agora tem nada mais, nada menos que 800 metros quadrados. Para cobrir todo esse espaço com excelência, criatividade do profissional e investimento dos proprietários não faltaram na execução. Confira! Primeiro veio a inspiração, reflexo do desejo e anseio dos moradores. Nada de som externo, iluminação natural, de forma que ela fosse aberta para receber o sol. A gente decidiu através desses dois elementos já orientar a casa no sentido que ela virou as costas para o som e se abriu para o sol. Então, na face sua, a gente tem uma fachada extremamente fechada, ela é super com aberturas pequenas e, em contrapartida, para a outra face, ela é super aberta. Essa transição entre o pavimento superior e térreo, ela acontece de uma maneira bastante clara também. Eu percebi, de fato, uma casa, que só que a gente ia demolir, e duas árvores importantes no terreno, né? Que são duas árvores que estão quase na divisa do lote, mas que elas eram super importantes porque, devido à orientação solar, elas geravam bastante sombra no terreno. A gente orientou a estrutura da casa, que é uma série de pórticos sucessivos metálicos, a gente fez essa estrutura coincidir exatamente com essas duas árvores. A estrutura da casa, ela é inteira metálica, com exceção das lajes, que foram feitas em concreto, e também de dois muros autoportantes principais, que um fica na parte posterior da casa, o outro fica na área de lazer, onde, de fato, eles têm o grande papel estrutural. A gente encomendou essas peças, elas foram todas montadas aqui no terreno, e as lajes são em concreto, maciço. A economia energética também é proporcionada pelas aberturas estratégicas localizadas nas fachadas e no teto, que permitem a entrada da claridade, dispensando o uso de luz artificial no período diurno, e os materiais entraram aqui de forma estratégica. O Ascortem foi um material bastante utilizado aqui nesse projeto, nas portas pivotantes, em alguns mobiliários, inclusive, que a gente desenhou, que vai mudando com o tempo, o sol, a chuva, a umidade provinda da água. De fato, eles vão modificando a coloração e vão dando uma cara diferente a cada passar de solicitação. A gente, aqui dentro, conseguiu recriar um pouco um espaço extremamente bucólico, um espaço que é de contemplação. Muitos passarinhos vêm, porque a gente utilizou muitas árvores frutíferas. Então, se criou realmente um espaço super agradável, não dá muito para acreditar que você está no meio de São Paulo. Muitos passarinhos vêm, porque a gente está no meio de São Paulo está no meio de São Paulo.